Olá pessoal, hoje a gente decidiu de ir na fazenda, vamos descobrir os animais, ver como se chama em francês e ver coisas fofinhas, né? É uma vida útil para mostrar somente um pedaço na nossa vida. É isso aí, segue com a gente e fica aí para o vídeo para aprender alguns novos vocabulários. Então, o cavalo se chama cheval, ele está fugindo porque tem pessoas aqui que não param de chamá-lo e aqui uma vaca de leite, olha aqui como é grão, é muito grande, ela deve ter um bebê. Ah, você acha? Acho que sim, porque tem leite. Gokuta, vai girar uma peça, sabe, Mabel? Parece aquelas vacas mesmo que tem nos biscoitos. Vai, pode fazer a piada que ela está cornuda. É, está com cor, né? Mas de verdade vaca não tem cor, né? Acho que sim, mas o problema é que eles cortam. É sério? Nunca vi uma vaca com cor. Porque ela não é uma vaca de uma indústria. E aqui, olha como ele é bonito. Uma vaca de outra espécie. Ah, é que eu comecei. É, mas bem melhor. Tranquilha. É. Bonitinha. E aqui nós vemos o porco, né? O porco ou o colchão. Mas aqui é mais um porco. Um porco. Que se chama Peppa e Peggy. É francês. Peppa Pig. Olá. 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 Eu não vi um porco. Hon corporate. Acontece os olhos. Para dormir tranquilo. Peppa. E ainda ele está cheio de pelo. Cheio de pelo. E aqui é muito bonito aqui. Os galonches. Se chama K-O-K-O. o que você está ouvindo é o dandum bonitinho ele está brincando com a criança ele está brincando com a criança muito engraçado as ganinhas comendo muito engraçado e brinca com a criança sabia não muito engraçado você não estava muito feliz? você está bem feliz? você não gostou? você não gostou? você gostou de gostar? você gostou de gostar de gostar? o que você gostou? você gostou de gostar? Eu fiz uma foto para fazer um dia. Tu tirou uma foto botando no grupo do WhatsApp. Ah não, mas não sei o que tirei aqui na internet. Pode fazer agora. Faz um sorriso. Olha lá, a cabra pequenininha lá, bem bonitinha. Oh, bebê. Bebê cabra. Cabrinha? Como diz bebê cabra? Bebê. Deve ter o nome, mas a gente deve falar o nome. Em francês, o bebê cabra se chama chevro. Chevre. Como a chevrolet. Chevrolet. Então tem os patos, se chama canard. E lua, ou grande, se chama oa. É bem legal. Não, não belazão. A cola branca. A cola branca. Uau. Ettore. E dois. Mães secos estão se adaptando. Ti longitudinais do Brasil. Depois reatou um dos catapê. Lua branca. A lite grita vairobado. Oh, ведre. Em campo, boleh boda. Alguma guests ap개,